E ae galerinha do YouTube, é a Lanco, mais um vídeo, hoje eu tô gravando mais um vídeo pra mostrar pra vocês como vai ser esse jogo aqui, Racing Tumba, o jogo do cara aqui em cima do zumbi depois eu vou gravar um vídeo dele pra vocês, uma gameplay aí, mas vamos focar no Racing Tumba aqui ó, pra vocês baixarem, não tem na Play Store, então vocês vêm no Google Chrome, pesquisar assim ó Bah, Cha, Ha, Racing Tumba, um, A, P, K sei que eu coloquei Racing, porque era mesmo Racing, mas eu falo Racing, porque os caras escreveram errado, entendeu? o nome, aí você vem no primeiro aqui, aí pronto, você tem que clicar em baixar aqui e vai começar a baixar, e pra, é só você clicar aqui no nível original, aqui pra ir no site original mesmo não ficar nessa bagaceira aqui, porque vai ficar melhor, aí vocês baixem eu vou deixar o link desse, desse site aqui, na descrição, com o jogo já aberto pra vocês baixarem aí você vem, clicar em baixar, picar, quando instalar, vocês já estão no seu Android e pronto, jogue à vontade e foi esse o vídeo, galerinha, e tchau